Esse é meu rio O programa Gente Carioca tem a honra de trazer para os telespectadores um ator da melhor qualidade e atualmente presidente dos sindicatos artistas e técnicos do estado do Rio de Janeiro. Ele esteve no nosso programa. Sila Moraes não perdeu tempo, bateu aquele papo. Esse é meu rio Eu andei sabendo que você foi o primeiro galã negro que começou na TV. É verdade isso? É verdade. Bem, salve gente. Salve aí para todo mundo. E se salve, acaba que vira salve Jorge. Salve Jorge. Salve, salve. Foi realmente em 1968, eu estava na Argentina fugido, porque eu fazia um espetáculo de opinião então houve aquele negócio de caça às bruxas e tal então para não ser caçado me mandaram para a Argentina eu fiquei um bom tempo, aí recebi um telefonema da Globo do pessoal da Janete Clare para vir participar da novela Passos dos Ventos aí eu vim participar da novela e então o personagem era o Bien Amé Bien Amé e o Mário Lago é que deu o nome a esse personagem queria dizer bom amigo era filho de Ruth de Souza e a Glaucio fazia Minha Sogra imagine, Glaucio e Rocha e Ruth tendo Ruth como mãe quer dizer, foi espetacular o papel a de Nani Machado é que era mocinha então realmente foi o primeiro beijo de um ser comum como a outra pessoa que se gostavam e que foi um escândalo muito grande foi o meu beijo entre eu e de Nani Machado que fazia a Hanna na novela em 68 e daí por diante a sua carreira começou a deslochar deslochar e vamos agora contando um pouquinho da sua carreira você começou na área política também atuante não, porque por incrível eu estou aqui, né em Ipanema aqui hoje tudo começou na sua vida tudo começou aqui na minha vida quer dizer eu fui convidado pela Elza Soares no auge da carreira da Elza que só tinha Elza como cantora de samba para dirigir um show da Elza aqui no Teatro Santa Rosa que não existe mais então eu dirigia eu fazia a luz lancei o Mussum como contador de piada o conjunto original do samba e lancei essa turma toda e era diretor da Elza e aqui no Teatro Aurimar Rocha que é aqui do lado também na Praça General Osório eu fiz o filho do Chico do Pasmado uma peça do Aurimar e do Billy Branco um musical e do Renato Sérgio um musical e eu cantava 16 músicas do Billy Branco era cantor e era ator e tudo começou aqui na General Osório a minha vida começou aqui quer dizer como um papel principal numa peça e como diretor de um show musical da Elza Soares tudo começou aqui e agora 2011 12 10 9 8 eu quero vamos fazer uma contagem regressiva e progressiva né quem é Jorge Coutinho hoje? hoje eu sou presidente estou presidente do Sindicato dos Artistas agora nós temos um conselho na Secretaria Municipal de Cultura e sou também conselheiro do Congresso de Comunicação Social que isso é importante é um conselheiro que mexe com todas toda a televisão as rádios esses direitos essas coisas todas estou lá me convidaram o Sanei me convidou estou lá como conselheiro e qual é o conselho que você daria hoje para um artista iniciante o conselho é ter uma boa escola estudar teatro tudo começou com teatro hoje as pessoas falam ah sou ator de televisão não se você não fizer teatro se você não tiver chão você não consegue coisa nenhuma então eu acho que tem acho não tem que estudar uma boa escola estude tem cursos aí que são tem ótimos cursos também estude bastante e aí o sindicato ele é um sindicato de música ele já foi da música e já foi da dança hoje está separado é só de teatro e nem de cinema mas é teatro e circo está junto conosco mas estuda porque você sendo um bom ator você vai fazer cinema você vai fazer teatro você vai fazer televisão você vai fazer rádio você vai fazer tudo aí se você for um bom circense você vai fazer um bom circo entendeu porque está aí o circo do Marcos Frota que é um circo espetacular vai lá se matricule faça estuda agora tem que estudar nada nasceu sabe as pessoas não porque eu estou na televisão eu ganho milhões mas sofre muito para entrar sofre agora porque tem que estudar e quando pintar a oportunidade segurar a oportunidade é porque as pessoas acham que assim bum aconteceu às vezes acontece realmente acontece o biotipo a oportunidade você tem que estar no momento certo na hora certa com a pessoa certa mas tem que estar preparado porque se o cara chega para fazer uma coisa se você não está preparado aí você diz o que eu vou fazer porque é uma coisa de louco eu peguei essa peça que eu falei ainda há pouco Chico do Pasmado é uma peça que eu entrava é exato se eu entrava do princípio para o fim tinha que cantar que me salvou nessa peça Chico do Pasmado por incrível que pareça é um segredo que eu estou contando para vocês foi a cachumba porque eu fiquei com cachumba e não ia ensaiar aí eu fiquei em casa o tempo todo batendo texto batendo texto memorizando vendo todas as pontuações aí quando eu cheguei a urimar de Jorge ué Cotinho você já entrou no personagem? não é estudar eu fiquei aproveitando ele não aguarde 10 dias ficar em casa da cachumba fiquei estudando muito tem que estudar memorizar entrar dentro do personagem isso é importante então vamos aproveitar essa festa que hoje a casa é sua é nossa né? com certeza obrigada Jorge obrigado a você eu te curto muito gente carioca chegando até tua casa hoje com o melhor invadindo com certeza a sua casa eu sou Deise Levy sou carioca e claro assisto todas as quintas o Gente Carioca eu sou Cássio Lopes também assisto Gente Carioca eu sou Carolina Estrela e assisto Gente Carioca grande Otelo filho eu sou Gente Carioca gente carioca sempre aliás adoro ser carioca eu sou Tereza Maio e assisto sempre Gente Carioca meu nome é Igor Cotrinho eu sou Gente Carioca mesmo sendo paulistano cantar todo mundo canta mas ficar na mídia tanto tempo pois é Naum cantor esteve com Cida Moraes bom o que que nós podemos falar que você que eu temos em comum com o Resch o Fernando Resch tem em comum com qualquer um inclusive com o Naum porque o Fernando Resch é um amigo de todos é um super astro é um super artista ele é completo não tem palavras para dizer definir o que que é o artista Fernando Resch tem algumas emissoras que estão perdendo o Fernando Resch preste atenção e qual foi você é muito amigo há muitos anos né Naum do Fernando Resch o que que você teria em comum com ele sobre trabalhos que você já fez com ele olha o Fernando sempre foi apoiou o meu trabalho sempre me chamou para todos os eventos que ele pôde me chamar é onde tem luzes o Fernando está presente e o Naum com as luzes da cidade por quê? porque o Fernando Resch é uma luz da cidade nós estamos juntos não me lembro quantos anos não abafa e gente carioca chegando até você claro Naum Cida Moraes Fernando Resch chega em tudo e no melhor do Rio é a sua diversão de quintas-feiras à noite meia-noite não durma sem mim não durmo sem ver esse programa maravilhoso que eu já apareci várias vezes gente carioca arrasa beijos quero convidar todo mundo para assistir o Gente Carioca que eu adoro eu sou Patrícia Ramalhete e eu também estou no Gente Carioca atenção Rio de Janeiro aqui é o João Pedro Roriz e eu assisto o Gente Carioca você está assistindo o Gente Carioca continue plugado na gente